E Linhas Cruzadas foi às ruas para perguntar o que as pessoas consideram que seja uma pessoa moderna. Vamos ver o que elas responderam. Para mim ser moderno é entender a conjuntura atual, entender o mundo que a gente vive e não ficar relutando contra ele. É entender que hoje existem tais coisas que não tem como voltar atrás. Para mim isso é ser moderno. Ser moderno para mim é estar antenado com as tecnologias, com o que acontece ao redor, ter noção do contexto social, histórico, econômico, político. Isso é ser moderno. Para mim moderno é não ter rótulos, ser aberto à diversidade sem preconceito. Ser moderno para mim é não se deixar levar pela história daqueles que se dizem donos da verdade. Para mim ser moderno é uma pessoa que está aberta para tudo de novo que acontece na sociedade. Ser moderno é pensar abertamente sobre o mundo, sobre as pessoas, considerar tudo o mais natural possível, sem preconceitos. Ser moderno para mim é estar conectado ao mundo, à diversidade, enfim, à juventude. É estar ligado a essas esferas aí. Ser moderno para mim é entender o contexto do que é novo, é respeitar e a partir do conhecimento você viver aquele momento e entender outras pessoas. Isso é ser moderno para mim, sempre com respeito e empatia. Ser moderno para mim é ficar conectado nas redes, saber o que está acontecendo pelo mundo, com as pessoas, as notícias, Instagram, Facebook e é isso. Ser moderno para mim é viver o dia a dia e procurar viver da melhor maneira possível, utilizando tudo aquilo que é a tecnologia, que é a informação, nos traz para uma vida melhor. Ser moderno para mim é estar de olho nas atualizações do mundo, sempre com respeito ao próximo, buscar estar sempre se atualizando das coisas que o nosso mundo nos entrega de forma respeitosa e inteligente. Olha que interessante, Thaís. Alguém fala assim, pô, uma discussão sobre modernidade na televisão, que coisa difícil. Todo mundo sabe o que é ser moderno, está vendo? O que isso significa? Eu digo que todo mundo sabe o que todo mundo apresentou, concepções do que é ser moderno, do senso comum, mas todas corretas. Isso significa o quê? Que apesar de que o conceito modernidade é um conceito cabeção, se você fala o que é modernidade, às vezes a pessoa fica o quê? Mas quando você pergunta o que é ser moderno, está tão impregnado na cultura, está tão enraizado no entendimento de que ser moderno significa estar conectado, isso apareceu várias vezes, conhecimento, aberto para mudanças, juventude, respeito aos outros, que isso é uma questão da modernidade mais recente, porque a modernidade começou respeitando muito pouco os outros, passando por cima de um monte de gente, de países e de colônias e tudo mais. Mas essa percepção de que ser moderno é bom, percebe? Não teve nenhuma fala que apresentasse ou ser moderno de forma negativa, nenhuma. Há um consenso, no senso comum, consenso esse que é a decantação da utopia moderna em ação. Está vendo? Quer dizer, a ideia do progresso, do avanço, do que é melhor, que a gente falava antes. Então, se por um lado, eu acho essas coisas fascinantes, por um lado é um conceito cabeção, modernidade, putz, vamos falar de modernidade, aí você muda e fala, o que é moderno? Todo mundo sabe.